E termina hoje o prazo para os estudantes de escolas públicas de baixa renda solicitar a isenção da taxa de matrícula para o exame de seleção do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, lá em Arapiraca. A gente vai falar com o Tony Medeiros. Como é que faz a inscrição, Antônio? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Nesse caso, especificamente, para quem deseja solicitar justamente essa obstrução em relação a essa licença para não pagar a taxa de R$ 50,00 na inscrição para a seleção do IFAL, tem que ser presencial, levar a documentação, tem tudo no edital, no site isame.ifal.edu.br, tem todas as dicas para que o pessoal possa fazer justamente essa solicitação, porque precisa ser presencial. Se fosse um cadastro normal, uma inscrição normal, né, Osana Borges, aqui com a gente, poderia fazer pelo site. Mas, nesse caso, tem que levar a documentação, comprovar que está terminando o terceiro ano em escola pública e também baixa renda, né? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Gazeta de Alagoas. Exatamente isso. Hoje, até as 18 horas, nós receberemos a documentação para a isenção. A partir de amanhã não será possível mais, mas as inscrições continuam até domingo. E o pagamento deve ser efetuado até dia 20, que é na segunda-feira. Para a isenção, é preciso que esteja cursando ou que tenha cursado o terceiro ano em escola pública, último ano do ensino médio em escola pública, e leve esse comprovante. Uma declaração da escola como está cursando ou como cursou o próprio histórico escolar. Ou que seja que tenha, comprove baixa renda. Lá no site tem dizendo todos os documentos necessários. Há uma dúvida geral. Estou cursando o terceiro ano, comecei a cursar o terceiro ano, nós estamos no mês de maio. Posso fazer o exame? Poder, pode. Mas se for aprovado, não vai poder fazer a matrícula. Porque para fazer a matrícula é necessário levar o documento de conclusão do ensino médio. Se vai terminar no final do ano, só no final do ano deixa para fazer o outro exame que vai acontecer no segundo semestre. No final do segundo semestre. A gente ajeitou, 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 preparou o terreno. Agora falta explicar quais são os cursos. Exato. São dois cursos. São cursos subsequentes, que é para quem terminou o ensino médio, curso de eletroeletrônica e o curso de logísticas. Todos os dois, cada um com 40 vagas, funcionam no turno noturno lá no campus do IFAO, aqui no campus do IFAO Arapiraca. A gente está falando em relação ao Arapiraca, mas vai haver exame para o IFAO como um todo aqui no estado. Certo. Esse edital é um edital para o IFAO Alagoas, para todo o estado. As provas acontecerão no dia 9 de julho, um domingo. Naquele horáriozinho de entrada de 8 horas de prova começando às 9, até 12 horas de amanhã. Em outras oportunidades, Zordana, a gente conversando até nas entrevistas, você falava que há uma dificuldade dos alunos lerem o edital. Tem que ler o edital para não correr risco. Exatamente, gente. Por favor, tem que ler o edital. O edital diz tudo o que deve acontecer. É a legalização do concurso. Então, o que foge ao edital faz com que as pessoas não possam fazer a prova. Documentação, documento que deve levar no dia, o horário de chegada para não perder a prova, o conteúdo programático que deve estudar para fazer a prova, tudo está no edital. E só lembrando também que durante muito tempo o IFAO foi...